Oi gente, tudo bom? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo contando pra vocês por que eu resolvi virar minimalista porque eu acho que isso é um assunto que traz muito valor na vida das pessoas por isso eu resolvi gravar e compartilhar um pouquinho sobre as ideias minimalistas, as ideias do minimalismo Bom, na verdade o minimalismo pra mim nada mais é do que você se livrar de todas aquelas coisas que não te fazem bem na sua vida sejam elas coisas materiais ou não, é você ter menos pra poder viver mais, pra poder viver melhor então pra mim tá muito ligado com as coisas materiais, essa parte do desapego de você viver apenas com aquilo que é realmente necessário, que você gosta, que você ama e que é útil de fato, que você use, mas também tá muito em você se desapegar daquelas pessoas que não te fazem bem aquelas pessoas negativas, sabe quando você encontra alguém que você já fica assim mais pesado assim traz um ar muito negativo? Eu acho que ninguém é obrigado a viver assim, entendeu? Então tudo isso tá muito ligado ao minimalismo Quando eu descobri o minimalismo, foi uma coisa tipo assim, foi uma luzinha foi assim, descobri, foi uma coisa óbvia, era uma coisa que era muito natural pra mim que foi assim, gente, era isso que eu tava faltando, que eu tava precisando na minha vida é como se todas as ideias que eu tivesse foram colocadas num lugar só tipo, estilo de vida minimalista, tá, 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 todas as ideias era aquilo que eu queria pra minha vida Então, basicamente, o minimalismo pra mim e eu espero que pra vocês também é algo assim que te deixa mais leve e que traz muita felicidade a gente tem a impressão, a gente não a nossa sociedade hoje tem a impressão de que quanto mais coisas materiais a gente tem a gente acumular, mais feliz a gente vai ser e na verdade é muito o contrário, sabe? eu descobri que quanto mais sacos de lixo eu enchia quando eu tava fazendo a minha arrumação, meu desapego mais feliz eu ficava porque foi uma realização que eu tive, assim, gente pra que eu vou ficar guardando essas coisas que eu não uso e nem nunca vou usar? eu descobri uma caixa no meu armário que tá lá, basicamente, desde que eu me mudei que tem uns 10 anos que ela tá lá, guardando as mesmas coisas que eu disse pra mim que um dia eu ia usar passaram-se 10 anos e eu nunca nem abri essa caixa entendeu? eu fiquei tão feliz de poder abrir essa caixa jogar tudo no saco do lixo que foi uma felicidade, assim, que eu não tenho palavras para explicar mas também não é só a questão não é só você ah, vou jogar tudo fora que eu tenho a questão é você ter a consciência de que você quer viver uma vida mais simples rodeado de apenas aquelas coisas que você gosta muito coisas e pessoas que você gosta muito e que te trazem valor que agregam alguma coisa na sua vida entendeu? por que que você vai continuar se relacionando com uma pessoa, tendo uma amizade com alguém que isso te traz pra baixo que não te agrega nada, entendeu? não faz o menor sentido quando a gente passa a ter a consciência da nossa existência nessa vida e que a gente entende que essa vida é muito curta não tem outro caminho que não você querer viver a sua vida fazendo apenas aquilo que você gosta e que te traz prazer e que te agrega valor que te agrega conhecimentos novos que te agrega alguma coisa, entendeu? que tenha significado para você então quando você descobre isso não tem como fugir você vai passar a analisar todos os fatores da sua vida o seu emprego o seu tempo livre o que você faz com o seu tempo livre você vai levar em consideração o fato de você passar duas horas do trânsito todos os dias o fato de você não ter qualidade pra aproveitar os seus dias o fato de você não ter tempo pra fazer as coisas que você gosta entendeu? de fazer aquele curso que você sempre quis fazer de ter tempo de planejar aquela viagem que você sempre quis fazer ter tempo de encontrar com aquelas pessoas que te fazem bem com mais frequência ter tempo de brincar com seus filhos com mais frequência qualquer coisa, entendeu? qualquer coisa que te traga valor e que você goste de fazer a gente adquire essa consciência e não larga mais é um caminho sem volta eu já aviso desde já que quando você descobre e se encontra no minimalismo é um caminho sem volta porque é simplesmente é um desejo de viver a vida de viver uma vida boa de viver uma vida fazendo as coisas que você gosta de fazer e de descobrir seus sonhos e ir atrás deles de que é que vale você viver essa única vida que a gente tem aqui fazendo coisas que não te trazem felicidade bom, então eu queria falar rapidinho sobre o minimalismo compartilhar essas ideias com vocês se tem alguém que se identificou aqui com alguma coisa que eu falei por favor deixa um joinha ou deixa um comentário pra mim com sugestões de outros temas pra tratar sobre o minimalismo sobre o assunto eu também sou nova nessa área tô aprendendo, tô lendo muitas coisas eu recomendo que vocês também pesquisem no Google, no Youtube blogs e textos, artigos vídeos que falem sobre o assunto porque vale muito a pena a gente se aprofundar mais sobre esse assunto acho que vocês não vão se arrepender então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se alguma coisa que eu falei aqui te lembra alguém que você conhece compartilha esse vídeo com essa pessoa porque a minha ideia aqui é fazer com que o minimalismo alcance o maior número de pessoas possível porque acho que os benefícios são muito válidos então é isso, gente muito obrigada por assistir e até o próximo tchau 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 tchau